E vai, vai na paz e não volte jamais Quem vive de passado é você Calanqueja quem anda pra trás E o 40 todo mundo vai E dá-lhe 40, meu irmão Era um desejo, um olhar em Curitiba Sonhos e fulbados de amor em sua igreja Um tiro certeiro, uma flecha tirada Em meu coração, ilusão, ilusão De repente a gente se abenco num peixe escondidinho Que estava vendo sobre meu destino Troquei o meu certo por alguém que não me amava Por a ilusão E a galera do planeta vai, vai Vai na paz e não volte jamais Quem vive de passado é você E o 40 todo mundo vem atrás E na meu coração Essa dupla é do bovão Desenrola, bate Eu boto no Danilo Desenrola, bate É Lula e Danilo Desenrola, bate Eu boto no Danilo É do 40 que eu vou votar Danilo é Lula É Danilo, é Lula, é Lula, o Tereza, a senadora É que eu vou votar A mão para o trabalho continuar Simbora Pernambu Candelé Lula Onde que ele vai, vai no Danilo? É Lula, o Tereza, a senadora É Lula É Lula Música Em Danilo eu voto sim, voto de coração, como lá pra presidente, essa dupla é do bovão Em Danilo eu voto sim, voto de coração, como lá pra presidente, essa dupla é do bovão Te se enrola Música 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 São 13 dias para a gente fazer um reencontro do Brasil para o Pernambuco. Vai ter a maior vitória política do Estado do Pernambuco. Surubi não vai faltar com você. Surubi nunca faltou nas suas três eleições. Surubi tem uma demonstração de carinho, de amor e de respeito por aqueles que fazem para o Surubi. Então, Domingo, são três empilhantes. Atenção, meus amigos. Domingo, Domingo, Domingo. Valeu, 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 valeu. Como é? Como é? Não vai. Não vai. A CIDADE NO BRASIL